O Vasco está eliminado do Chocolate Carinhon. O Vasco está gritando o time sem vergonha aqui no Maracanã. Queremos o jogador. Trimpeza total para o Maracanã. A porrada vai comer. Salve, salve, meus queridos. Um calor no Rio, dia de Nova Iguaçu e Vasco. Já vou pedir tua inscrição aqui. Só você se inscrever, clicar nesse botãozinho. E quem for inscrito no canal vai ter sorteio de camisa exclusivo para os inscritos. Então se inscreva nesse botãozinho vermelho que é de graça. Cafézinho da manhã do hotel, rapaziada. Um pãozinho, presunto e queijo. Aqui um cereal matinal, uma melancia do buffet. Que bacana, tem queijo, presunto, pudim. Aqui tem ovo, salsicha, linguiça. Agradecer muito a Deus pela refeição. Qual o shopping que eu sempre venho e estou agora? Tijuca, claro. Fica o nomezinho de loja, ó. Oh boy. Oh girl. Caramba. Rapaziada, é o seguinte, ó. KTO, fazia tua fézinha lá, as melhores odds. E você põe o cupom FUTMUNDO e ganha 20% de bônus extra para você. Então vai lá, com responsabilidade, bota o cupomzinho e você ajuda o canal fazendo isso. KTO.com, cupom FUTMUNDO. Tá judiando hoje, rapaziada. 35 graus no Rio. Hoje o negócio tá insano aqui. Insano aqui, já na rampa do metrô, aqui nos arredores também. Nossa, tá cheio aqui. E o sol tá judiando hoje, rapaziada. Tá judiando, minha orelha queimando tudo aqui. Vamos ver se finalmente eu pego bronzeado hoje. Se não pegar bronzeado, hoje eu pego nunca mais. PASCOR, PASCOR. PASCOR, PASCOR. PASCOR, PASCOR. Hoje é meu aniversário e pode dar presente com a sua camisa. PASCOR, PASCOR. PASCOR, PASCOR. 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 Copinho do jogo aqui. Agora o Vasco tá fazendo o copo do jogo mesmo, escrito aqui, ó. Semifinal Nova Iguaçu e Vasco. Bonito aqui, 20 reais. Antes só tinha tipo o escudo do Vasco e não tinha dúvida. A torcida vascaína chegando no piso ali, ó. O do metrô se liga num sol insano. Olha o tanto de vascaíno chegando. Olha que da hora isso. Olha o visual dos prédios aqui da cidade maravilhosa do Rio. Olha isso, cara. Que coisa mais linda aqui. Isso nos corredores do estático, passando pro setor sul aqui. Cara, que visu. Só que o que tá quente isso aqui, cara? Sem sacanagem. Acho que é um dos dias mais quentes que eu já presenciei na minha vida. O movimento aqui de cima da torcida vascaína, ó. Entrando aqui no setor sul. Muita gente ainda entrando, hein. Muita gente faltando mais ou menos 35 minutos pra começar o jogo. Quente que chegou a registrar 70 graus de sensação térmica na parte de cima do Maracanã. É o elevador. O Maracanã parou de tão quente que tá, véi. E o meu celular não tá carregando por conta do calor que tá aqui no estádio. É o elevador. Pá-lhe. Pequenho. Pá-lhe. 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 Mas quando é o meu rei? 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 Mas quando é a cultura? É a cultura? É a cultura? É a cultura? Vamos, 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 vamos! São o Jano, o meu caldeirão e hoje o Maracanã virou o caldeirão também! O que é isso? O pastor, o pastor, Santana, Santana, vai me mudar Dois patros pra eu correr, pro anjo do céu me levar Eu não vou parar de chamar, eu não vou parar de chamar E se pulgar meu fogo, minha alma nos vamos levar Eu não vou parar de chamar! Eu não vou parar de chamar! Intervalo de jogo aqui, rapaziada. Deixei meu copo que eu comprei do Vasco. Pô, vim então ali numa cadeira, cara. Vamos ver se vai estar ali ainda. Galera, não acredito que tá aqui meu copo ainda, velho. Recuperei o copo, ó. Ficou o tempo inteiro aqui. Olha o solzão. Bombando, eu vou descer. Esse calor é bom essa carona. Torcedores passando mal do calor ali atrás. Galera sendo atendido. Estão mais subindo o tempo que para Vasco zero. Nova Iguaçu também zero. Torcedando Nova Iguaçu, que visitante, ó. Todo mundo tava no sol, foi pra sombra ali, tá vendo? Pelo calor, ó. Todo mundo passou na cidade. Extremamente cheio aqui o estádio, ó. Aqui o setor sul, bem lotado. Lá, setor oeste. Do outro lado, setor norte, bem cheio. E aqui o leste também, completamente lotado. E tem gol no Gerhete? Tem gol no Gerhete aí. Olha aí, mano. Olha o outro pirata aí. Olha os piratas aí hoje, ó. Caraca, trouxe um barco aqui. 2x0 hoje, 2x0. 2x0? E esse barco aí tá pesado aí, não? Será que chove? Já tô preparado, pô. É, é. É. Um cara aqui com um barco gigantesco. Olha isso. E como se não bastasse, como se não bastasse, ele veio pra ter um pirata. 2x0. 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 O Vasco, ele é o único time do Brasil que pensa nas crianças. E as crianças têm um colégio dentro do São Januário. Depois que as crianças estudavam, o que que elas viam? Goku, X-Men, Super Saiyajin, essas coisas. E aí eles ficavam alegres e tem nada melhor. Então pro Vasco que dá bem, tem que voltar a TV Globinho. Tem que voltar a TV Globinho. Se não voltar a TV Globinho, vai dar ruim. Volta a TV Globinho. Volta. O Vasco preocupado pra caramba. Apreensão máxima aqui já no Maracanã, rapaziada. O Vasco finalmente preocupado com as mãos na cabeça. Aqui ó, preocupação máxima. A Vasco caindo aqui, rapaziada. Passando o Vasco que agita. Que momento preocupante do jogo aí. O barco fica nervoso. Até o barco aqui tá bravo, pô. Não vai tomar o ful. Ei, vai tomar o ful. Ei, vai tomar o ful. Ei, vai tomar o ful. Protesto na torcida do Vasco forte. Protesto forte aqui. Ei, vai tomar o ful. Ei, vai tomar o ful. O Vila já está na torcida do Vasco sem paciência com os jogadores já aqui protestando bastante. Muito vaiado ali o jogador do Vascaíno. Nossa senhora, que coisa horrorosa. O juiz marca a pena o tipo 9 Iguaçu, galera, pra desespero aqui na torcida do Vasco. O juiz vai analisar o barco. O lance vai ser em revisão ali e o juiz vai analisar o barco. O vila do Vasco, o barco, a torcida do Vasco vai obar o Vasco. A porrada vai comer aqui, ó. A torcida do Vasco. A gente vai comemorar agora, vai ficar bravo com o juiz aqui, até o cara que vai, vai a loucura. Vai a loucura com o João Vascaíno aqui, pessoal. Isso tá fora. Ó, o João Vascaíno. A gente está no extrazinho. Meu Deus, que beleza. Nossa Senhora, que desespera, a bola não entra, a bola do Vasco não entra. Peça humildemente a tua inscrição se você quiser que eu esteja aqui na final do Carioca. Então se inscreva nesse botãozinho vermelho que é de graça, se você quer que eu esteja na final do Carioca, cobrindo também aqui. Então é só se inscrever, é um cliquezinho que vai ajudar muito para o meu canal, para eu fazer os próximos jogos. Neta de inscritos, 530 mil inscritos, fechou? Falta pouco, falta cerca de 3 mil inscritos aí, 2 mil. Se inscreve aqui nesse botãozinho para eu estar na final do Carioca. Com o menino raiz demais aqui, ó, rapaziada. Eu estou jogando o contigo aí, dando o apoio necessário. Olha aí. E agora, Vinicius é a vergonha. E agora, Vinicius é a vergonha. Na vivação em festa, galera, torcendo uma vivação em festa. A recepção máxima da torcida do Vasco que agora treinou. Maracanã agora pesado aqui, galera, torcendo. Desanimou muito forte com o gol do Nova Vasco. Nossa, isolou, Marco, ele segue apurando ali, ó, sempre cantando, R$100.429, sensacional, parabéns, a presença do Vasco, é com o clube de repente, menos três, três, cinco, seis, nove, dez, sete minutos de acréscimo, sete minutos de desespero total, sete minutos do Vasco, o Vasco tá precisando de dois gols, o Vasco tinha de dois gols pra passar. O Vasco, o jeito é queremos jogador aqui, ô, ô, queremos jogador. Descebio o Nova Iguaçu fazendo a festa lá, galera, tô memorando. Gritando o time sem vergonha aqui no Maracanã. O Vasco gritando o time sem vergonha aqui no Maracanã, ó, vergonha, vergonha, vergonha. O time sem vergonha sendo gritado aqui, ó. Nossa, o Vasco está eliminado do Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu, galera. Vasco eliminado do Campeonato Carioca. O Vasco gritando vergonha aqui. O né? O Nova Iguaçu comemorando com a torcida da classificação. Eu fui em pleno Maracanã. Quero fazer a Nova Iguaçu eliminou. O Nova Iguaçu comemorando. Comemoração da torcida Nova Iguaçu. Parabéns-ao o Nova Iguaçu pela classificação sensacional ali. O time tá muito bem. Recebe o Vasco baiano, alguns aplaudindo aqui. E ali o Paê, o Paê saindo, a torcida aplaudindo muito o Paê. Mesmo com a eliminação, o Paê sendo muito aplaudido ali. O Paê sendo muito aplaudido. O francês está voando, o Paê dando a volta no estádio, aplaudindo a torcida, reconhecendo o que fez a torcida do Vasco hoje aqui. A torcida apaixonada, não abandonou o time. E o Paê, que grande atitude do Paê, hein, galera? Que grande atitude do Paê, da na volta olímpica aplaudindo a torcida, hein? Que grande atitude do Paê. Xingando, alguns torcedores xingando, mas a maioria aplaudindo. A maioria aplaudindo aí o Paê. Paê aplaudindo a torcida. Os torcedores bravos aqui que estão aplaudindo, mas a maioria aplaudindo aí. A volta olímpica aplaudindo a torcida, reconhecendo o que a torcida do Vasco fez aqui hoje. Paê, que atitude do Paê. Adoro Nova Iguaçu emocionado ali, ó, deitado no gramado do Maracanã. Olha isso, emocionado com classificação para a final. Um baita feito Nova Iguaçu. Parabéns a todo mundo Nova Iguaçu. Sensacional classificação. Tem que contratar, tem que contratar, mas... Maravilhosa. A torcida do Vasco não abandona. O Vasco é para quem acredita sempre. Apoiando o tempo inteiro. E o Pirata também cantando o tempo inteiro aqui, rapaziada. Porque todos queríamos o quarto da final. Queríamos o quarto com o Flamengo. Então, mano... É futebol direita com o Sardes de outubro. Muito obrigado. Dois da manhã, estamos no Grau, em Resende, aqui. Vou chegar em casa, rapaziada. Só duas da tarde. Tem mais doze horas de viagem pela frente aí. Olha o que eu estou tomando aí, que eu trouxe de casa ainda, cara. Cumpri no mercado um real, cara. Trouxe de casa ali. Vou tomar a esquiva para economizar no Grau, para não gastar. Dois da tarde chegando em casa aqui, rapaziada. Parabenizar a torcida do Vasco pela festa. Sensacional. Mesmo com a eliminação. Parabenizar o Nova Iguaçu pela classificação sensacional para a final do Carioca. Que Deus abençoe você e sua família, meu querido. Um forte abraço. Tamo junto.